Gente, aquilo ali é um gênio. A Manoela é um gênio. Eu tinha demitido ela, mas eu voltei. Como assim? Como assim? Não, porque a Emanoela é meio indecisa, né? As coisas que ela quer, ela não sabe o que ela quer. E a Manoela é minha prima. Sim, por parte de? Mãe. E aí, ela morava em Valadares, em Londrina. E eu precisava de uma assessora, velho. Porque tava muita coisa pra mim e eu não tava dando conta. Aí eu fui chamar a Manoela, a Manoela foi pra Londrina. E nisso a Manoela foi pra Londrina, tal. Trabalhando como assessora. E beleza. Aí depois a gente veio pra Goiânia. Porque onde que eu vou, eu levo ela, né? Meu chaveirinho. Aí onde que eu vou, eu levo ela. Aí eu fui pra Goiânia e ela foi morar com a gente em Goiânia, na casa. E aí ela criou aquele afeto, né? Elisa Felipe e tal, e eu. Aí ela decidiu morar sozinha. Ah, não acredito. Abandonou a gente. Ah, ela quer a privacidade dela, né? Falou, vou morar sozinha. Depois chamou a irmã dela. Me senti um pouco mal. Mas tudo bem. Abandonou a gente, foi morar sozinha. Lá em Goiânia, mais perto da casa deles. Não. Nada é perto, né? Eu moro num condomínio, assim, distante de tudo. Mas não é 40 minutos. É 25 minutos. É 20 minutos de distância. É que lá deve ser um pouco menor que aqui, não é? Não, lá é. Lá é. Aí ela foi morar sozinha. Aí o que aconteceu? Me largou como assessora. Porque ela tem vários cargos, né? Financeiro, assessor, pessoal, assessora profissional, motorista. Porque ela não tem carteira ainda, por isso que ela não é. Você não tem carteira ainda? Nem eu, nem ela. Nós duas a gente não tem. Então, aí... É porque ela ia pagar a carteira de motorista com aquele... Que não rolou no primeiro ano. Não rolou e aí não pagou. É, aí eu não paguei. Minha mãe pagou. Me jogou na minha cara até hoje. Só que eu não fiz. Porque eu comecei a gravar em Londrina. Não deu pra fazer. Tá. Aí a Mariela foi e ela saiu do cargo de assessora pessoal. Só que depois ela quis voltar pro cargo de assessora pessoal. E aí, agora hoje ela tá aqui. Então, você não demitiu ela. Ela que quis sair. Ela pediu a demissão. Pediu a demissão. Mudança de cargo. Mudança de cargo. Calma, mudança de cargo. E aí, quem que entrou na assessora pessoal enquanto ela... Aí o Tontão foi de assessor... A Tontão e Rodolfo entraram de assessor pessoal e stylish. Que eles são stylish. E eles são de onde? De Goiânia. De Goiânia. Tá. E eles já eram do Zé. E aí, você conheceu eles ou não? É, aham. Tá, entendi. Aí eles foram e passaram a assessor pessoal. Aí a Mariela pediu. Eu mandei mensagem. Falei assim, ô, gato. Desculpa, tal. Sem chances agora. Mas ele continua como stylish. Contratei ele como stylish. E agora é a Manoel. Entendi. Então, uma equipe bem completinha. É, então. Quem mais que você tem de equipe? Ah, ela que faz tudo? Eu. Na conta, não sei. Não, é. Tipo assim, por exemplo. Ela faz tudo do meu pessoal. Sim. Do profissional. A gente tem a agência, né? Que tem o pessoal da agência. Aí, por exemplo. Ela é um grupo, entendeu? Aí tem o editor. Mas, tipo assim, conteúdo... É que eu não sei como é que funcionam as outras pessoas. Mas eu tudo que faço. Conteúdo. Sim. Eu que posto no TikTok, no YouTube e no Instagram. Eu tenho o editor pro YouTube só. Mas você que sobe tudo. Você que tem acesso a tudo. Eu que subo tudo. Aí ela cuida, tipo assim... Eu tenho um financeiro que cuida da parte mais burocrática. De nota, empresa e tudo. É, exatamente. Essas coisas. Ela cuida da parte, tipo, meu pessoal. Verificar os gastos, tal. Encher o saco, às vezes. Entendi. Falar aqui. Ela que paga suas contas. Ela é meu braço direito, esquerdo. Se um dia ela me roubar, eu mato ela. É tipo a minha irmã. É, então. É, minha irmã faz tudo. Maravilhosa. Maravilhosa, gente da família, né? Nossa, demais. Não tem como colocar um desconhecido nessas áreas, gente. Não, porque tem que mexer no banco, nas coisas tudo. É, não é difícil. Maravilhosa, mas ela fica pro banco passando por mim. Você é pão dura, assim? Ou você é... Pão dura, né? Mão, mão... Mão solta. Mão? Mão solta? Ah, agora eu comecei a ser. Comecei a ser o quê? Muito graça. Eu sou ou não sou? Acho que não. Não, acho que não. Não é pão dura? Não. Eu amo que ela pergunta pra ela. Eu sou, pão dura. Esses dias, minha irmã foi responder a pergunta no meu Instagram. Aí perguntaram se eu gasto muito. Eu falei, não. Aí a minha irmã, gasta sim. Aí eu, nossa, tá todo mundo indo no shopping. Não, pior que não. Mas eu gasto com casa, com reforma. É isso que eu gasto. Essa é a minha casa, tá bom. Sério? Sério. Porque eu gasto com tudo que é a minha casa. Minha casa é assim. A sua casa é sua? É. Maravilhosa. Tem que gastar mesmo. É, isso é verdade. Não tanto, né? Melhor não tanto. Aí ela, você gasta muito. Olha aqui, abriu a planilha. Puta, fazia uns anos que eu não coloquei aquela planilha. Eu não gosto da planilha, não, velho. Amiga, eu falei, ô, 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 o que que é isso? Aí tava até pagamento de nota. Eu falei, não, pagamento de nota. Tira daqui pra eu fingir que eu gastei menos, né? Pagamento de nota. Não, é, pagamento de nota é um caso à parte. É, outra coisa. Agora, a Manoel também, às vezes, ela vem e fala. Ela fala, não quero saber. Não quero saber. Me deixa aqui na minha ilusão. E você faz algum planejamento, assim, de, tipo, investir dinheiro? Você guarda? Você pensa, tipo, vou gastando por mês? Ou é meio... É ela que faz, né? Não canta. Faz não. Faz nada. É o quê? Não, eu faço investimento. Tipo assim, eu invisto. Por exemplo, agora o Zé Felipe comprou uma casa e tal. Eu também tô ali no meio, né? Sim. Tá ali no meio, né? Casou, amor. Tem que estar. Tem que estar no meio, então. Aí eu tenho uma sala comercial, tipo assim, eu não fiz tantos investimentos ainda, porque eu tenho um pouco de medo de dar errado. Você ainda não sabe ainda o caminho seguinte. Ah, mas investe em... Investir, tipo, investimento, assim. Dicas. Banco. A gente vai chamar uma consultora aí. De investimento? De investimento, aí você... Vocês vai? Nós vai. A gente vai. A gente vai. Quem vai vir? Não, mas investir em... Como fala, gente? Na Charcuri. Quando? Pronto. Vou assistir, gente. Vem, vem junto. Como fala? Tipo, aplicações, sabe? Aplicações, isso. Eu já procurei, só que tem um negócio de risco, né? Tem. Não, mas tem de baixo risco. Pelo amor de Deus. Georgina, você tem que investir seu dinheiro. Todas tem risco. Você deixa aonde? Na poupança? Ladeira abaixo. Mas hoje eu não investi. Hoje? Uma bolsa? O que? Acabei de saber que eu investi em meu dinheiro. Ela falou que o Zé Felipe entrou no banco e investiu o quê? Eu vou estar no seu material. Você não lembra que você recebeu a obrigação ontem? Fala pra investir em CDD. É, gente. Ah, pra não deixar o dinheiro barato. Eu não lembro das coisas. Não tem que investir, pelo amor de Deus. Eu não investo em nada também. Só em álcool e em comida. É isso. Maravilhosa. Gente, eu sou muito, tipo assim... Vocês me falam as coisas. Tipo assim, eu sou a parte da frente, só. A parte de trás, se não tiver alguém, é ladeira abaixo, entendeu? É ladeira abaixo. Eu não sei essas coisas. Eu sou burra, velho. Eu sou burra. A mulher do banco me ligou. Eu não consegui resolver sozinha. Ela me ensinou passo a passo e eu não consegui. Eu sou burra. Mas tá vendo? Não, você não é burra. Tá? Isso é o que me falam. Eu só não sou boa, né? Não. Você é boa. Você só é mais inteligente pra outras coisas. Exatamente. Entendeu? Você não é burra. Então assim... Se você fosse burra, você não estaria aqui? Você não estaria onde você chegou? Nossa, motivacional agora. Tá vendo? Virou e virei coach? Maravilhosa. Virou e virei coach? Mas aí depois vocês me passam a data que tu precisa. Que aí você assiste, tá? Não, é sério. Vou te passar o contato do meu assistente financeiro. Maravilhosa. É sério. Você tem que investir. Vai deixar onde, amor? Parado na poupança? Ou não. Manda pra mim. Tô lá navegando. Eu tô vivendo. Como eu sempre faço. Vivendo como eu sempre faço. Eu não sei nada. Quem sabe é ela. Ligou ontem. Eu nem tô lembrando o que falou comigo. Tô indo, velho. Só aí. Vai, vai. Pode ir. Mas eu acho que assim, às vezes, é bom, sabe? O quê? Sei. A gente tem que ser meio desligada, assim, sabe por quê? Não sofre tanto. Tá, pode ser. Eu, por exemplo, escolhi não assistir mais TV, porque era só tragédia. Eu não assisto mais. Não me informo mais. Prefiro ser um pouco, assim, de não saber das notícias. De não saber. Por isso que eu falo. Tipo assim, as pessoas, às vezes, que me cobram no posicionamento das coisas e dá vontade de falar assim. Eu vou falar aqui agora, né? Eu não consigo me posicionar, porque eu não sei. Às vezes, eu falo uma bosta. Eu também sou assim. Às vezes, eu vou pagar por uma bosta que nem eu tô sabendo, e as pessoas estão achando que eu tô sabendo, porque eu tô falando, e eu não sei. Sim. Então, eu prefiro não falar. Tem coisa que, por exemplo, perguntou o investimento, eu não sei. Então, eu vou falar o quê? Nada. Mas vai investir. Vou fazer você... Ó, velho, tem que investir esse dinheiro, gente. Que isso? Pelo amor de Deus. Eu só ia brigar. Manoel, vamos trazer aqui a conta. Vamos investir. Abre o banco aqui. Eu vou falar aqui. Um real.